Música O cara vai ficar doido Puxei 300, brilho Essa máquina é um espetáculo Com o compressor também, né? Estou dando agora, companheira Você vai ver que ela tem muita impressão aqui Essa máquina não desfazia dela nunca E aí E aí E aí E aí E aí E aí